E em estúdio nesta edição do meio-dia estão Manuel Pinheiro, gestor, e Francisco Vanzelera, empresário, ambos convidados habituais desta edição à segunda-feira. Muito obrigada aos dois pela vossa presença mais uma vez, muito boa tarde. Manuel Pinheiro, esta manhã ficou mais uma vez claro que os partidos não estão dispostos a negociar o PEC. Tem que haver uma decisão para o rumo político do país esta semana ou corremos o risco de chegar ao Conselho Europeu divididos? À partida quando o líder do PSC, o Pedro Passos Coelho, falou hoje, e julgou que foi a primeira vez que ele usou esta expressão, é uma expressão forte. Ele alegou não discutir sequer o PEC por não existirem condições de confiança. Isso foi na peça aquilo que ele disse. Sim, foi o que ele disse esta manhã, não há condições de confiança para negociar com o governo. Isso dá o dois mais dois da situação política portuguesa. O governo não vai ter continuidade e agora é uma questão de datas. Se vamos ter uma demissão do governo antes ou depois do Conselho, veremos. Se o governo cai no Parlamento, cai na Presidência com algum empurrão do Parlamento, veremos. Certo é que o governo cai. Não há nenhum dado em cima da mesa neste momento que sequer remotamente nos faça crer que isso não vá acontecer. O primeiro-ministro tinha dito na semana passada que se o PEC não fosse aprovado na Assembleia, não tivesse o aval da Assembleia, não teria condições para ir à Assembleia Europeia. Acha que se o PEC não for aprovado, como tudo indica, que é o que vai acontecer, o primeiro-ministro cumpre com a sua palavra e não vai a Bruxelas ou terá que ir de alguma forma? Ele deveria ir. Os ministros juraram manter-se em funções e é obrigação deles representar o país externamente, mesmo como o governo de gestão terá de ir. Mas nesse caso, Francisco Banzoelero, como é que acha que fica o primeiro-ministro na cena internacional, depois de tanto tempo, a tentar convencer os homólogos, a proximidade com a Angela Merkel, a proximidade com o Zapatero? Mal, mal. Mas foi tudo feito por ele. Porque sabia muito bem que aquilo que ele estava a fazer lá fora não era igual àquilo que nós estávamos a perceber cá dentro. E durante um tempo passou, até que de repente a gota d'água foi demais, fazer um acordo sem que nós soubéssemos às escondidas, isso de facto ultrapassou tudo. Não sei o que é que ele terá dito lá fora sobre as condições desse acordo. Alguma coisa foi porque imediatamente toda a gente bateu muitas palmas. Não teriam batido palmas se soubessem que cá ninguém sabia e que provavelmente não aceitavam. Mas muitas das condições desse acordo, que pelo menos terá estado no papel para Bruxelas, já estão agora a ser alvo de um recuo por parte do governo, por exemplo, das pensões. Mas veja lá fora, a sua pergunta é como é que o vão passar a ver lá fora. Vão passar a ver lá fora como nós cá dentro. Um senhor que não diz a verdade toda ou diz bocadinhos de verdade, não vou dizer que é mentira, mas são bocadinhos, são peças e que cria uma desconfiança enorme, que já criou cá dentro e eu acho que agora vai criar lá fora também. Que impacto tem aqui isso na economia nacional, a credibilidade da pessoa que representa o país? É terrível, terrível. Porque há investimentos por todos os lados pendentes, mesmo os privados não conseguem empréstimos, não conseguem emissões de obrigações, não conseguem nada, nem trazer nada, não se consegue fazer nada em termos económicos. Numa altura em que estamos tão dependentes das exportações, da capacidade das empresas portuguesas, a crise política pode impedir que se estabeleçam algumas parcerias ou que se façam alguns negócios? O mais possível, o mais possível, está tudo entre parênteses. Neste instante só existe aquilo que é a rotina, o corrente, os negócios pendentes, novos negócios grandes não haverá, negócios correntes continuarão, sempre suportados por seguros de crédito, obviamente, porque cada vez menos acreditam em nós, que nós vamos pagar as matérias-primas ou pagar os produtos que a gente precisa para viver, as importações todas, portanto tudo isso está muito restringido. Há aqui um problema que vai passar lá para fora, já passou, para toda a parte privada já passou, que é uma desconfiança, para não usar uma palavra mais esquisita, uma desconfiança muito grande em relação aos portugueses e isso em termos económicos significa fechar a porta, é fácil, não empresta, não compra, não vende, não associa, não parceria, portanto é fácil, não tem nenhuma reunião europeia para isso. Manoel Pinheiro, apesar da crise política e económica em que o país está mergulhado, os vários partidos, nomeadamente o PSD e até o CDS agora no Congresso deste fim de semana, manifestam vontade de governar. Enquanto gestor gostaria de gerir um país nesta atual situação financeira, se fosse uma empresa, se Portugal fosse uma empresa, teria tanta vontade quanto os partidos políticos para gerir este país? O objetivo dos partidos políticos de maneira geral é alcançar o poder, preferencialmente preferem fazê-lo em melhores condições do que em piores, mas apesar de tudo as piores condições não são condição para não o quererem, não obstante o timing pode variar um pouco. O PSD, estas coisas que o PSD está a dizer agora, com mais ou com menos razão, poderia dizer coisas razoavelmente semelhantes ou poderia tê-las dito já há algum tempo. Não o fez, e não o fez por pequenas questões de timing e discutimos aqui muitas vezes qual é que seria o timing ideal para uma entrada de um governo alternativo ou para tentar eleições com um governo alternativo. Ou seja, como for, não nos devemos esquecer então da condição básica, de facto os partidos querem ir para lá. Agora, há aqui uma questão que o PSD disse e para mim não faz sentido rigorosamente nenhum e que foi o Francisco Assis, salvo erro, que está aí dito hoje, está aí de sexta-feira, dizia que numa situação delicada como esta, numa altura de crise, não é a altura para abrir uma crise política. Se nós invertermos isto, o contrário é um non-sensual. Portanto, só quando as coisas estão muito boas, então é que devemos abrir uma crise política, eventualmente transformá-las em muito mais. É precisamente quando as coisas não estão boas que há uma maior urgência de apresentar uma alternativa. Isso não é muito simpático para os partidos porque vão ter que gerir com déficits, os políticos gerem melhor com excedentes do que com déficits, conseguem normalmente transformar esses déficits, anulá-los, os excedentes conseguem anulá-los ou transformá-los em déficits e têm muito pouca capacidade, no caso português, então não há estatisticamente prova sequer da existência dessa capacidade de transformar estes déficits em excedentes, um mês ou outro, sem qualquer importância, mas em termos estruturais, em termos anuais, não há prova na história democrática portuguesa da existência de um governo capaz de inverter, em termos de finanças públicas, uma situação desta natureza. No passado conseguiu-se conter com ajuda externa, fez-se aqui uma pequena contenção, mas não se inverteu. E é preciso uma grande mudança de hábitos. Mas na sua opinião, esta crise política, uma mudança de governo, piora ainda mais a situação económica, uma mudança de imagem dos políticos? Piora durante muito tempo, mas não esquece que nós estamos numa queda grande em relação a todos os índices, exceto a consolidação orçamental, que é obtida à força de grandes sacrifícios. Portanto, vai ser preciso recuar o nosso nível de vida, o nosso consumo, etc., recuar muitos anos para trás, até nós conseguirmos encontrar esse equilíbrio. E isso vai cair sobre quem estiver no governo. E eu penso que qualquer saída que o Presidente da República aceite ou promova, terá que envolver vários partidos e não um ou dois. O Escavaldo Silva tem dito que não deverá ser ele a promover uma... Pode dizer o que quiser, mas no fundo vai querer o mesmo que os cidadãos portugueses... Acha que terá que tomar aqui esta iniciativa, terá que ser o Presidente? Sim, ele é representante dos portugueses todos e se perguntar aos portugueses todos neste instante, todos dizem uma coligação, a maioria dos partidos, a União faz a força e neste instante precisamos de muita força. Porque senão não há hipótese dos partidos de direito a tomarem conta disto sozinhos, é impossível. Manoel Pinheiro, este fim de semana o CDS aprovou uma alteração aos estatutos que permite a separação do cargo de líder de partido e das funções de Presidente de Comissão Executiva. Ou seja, no fundo separar funções de partido com funções de Estado. Alguns analistas interpretaram isto como o Paulo Porta estando a preparar-se para assumir um cargo num governo. Acha que... Mas ao mesmo tempo o discurso do líder do CDS foi de distanciamento do PSD. Acha que o que é que será o cenário daqui mais provável? Um cenário de coligação, como dizia Francisco Wanzler e como a partir dos portugueses esperam? Ou o CDS vai tentar demarcar-se em umas eleições e vai ser cada um por si? Começando pelo início, essa alteração estatutária é um pouco para inglês ver. No PSD também se fala muito isso e critica-se muito, por exemplo, quando foi o presidente Cavaco, o primeiro-ministro Cavaco, que os partidos se esvaziam quando os partidos ganham eleições. E, portanto, serve um pouco para... É um pouco de maquilhagem dizer não, não, o partido vai continuar a existir para além da existência prolongada que ele tem no governo. Mas vamos continuar a manter aqui produção ideológica, programática, o que seja. Portanto, serve sobretudo para isso. Quando aquilo que é verdadeiramente preocupante é a ausência de trabalho de qualidade nos partidos quando eles estão na oposição. Aí é que é sobretudo importante, que é quando eles estão a preparar o dia em que vão ser governos. Estou a trabalhar os programas alternativos, as medidas, etc. Isso é que os partidos portugueses não fazem muito bem. Normalmente é muito em cima da hora, em cima do joelho, arranjam uma pessoa, uma comissão, que fazem uns telefonemas, uns amigos, produzem uns documentos, levam aos presidentes do partido, aqui está o programa eleitoral e depois, quando é o programa de governo, não convida eles mesmos que fizeram o programa eleitoral e depois, quem é que propôs isto? Às vezes nem se arranja o telefone, nem se sabe quem foi. Atualmente é uma atrapalhada, não é? Esses programas são sempre uma listagem enorme de coisas que eu não preciso, gostariam que acontecessem. Da ferrovia, ao turismo balnear, escrevem lá tudo, não é? Tudo, tudo, tudo. Tudo de uma ponta a outra. É para escolher. Indo então à parte final, o CDS tem, atrás do destino traçado, se tudo indicar, se tudo correr, como indicam as sondagens neste momento, a não ser que haja uma inversão, o que as sondagens indicam? Indicam uma maioria relativa ao PSD, portanto incapaz de formar um governo de maioria, e a possibilidade de se formar esse governo de maioria com uma aliança com o CDS, que é a aliança natural neste espaço político. Nada indica que venha a acontecer uma coisa distinta desta que tem sido. Mas o que é que eles fazem com 52% ou 55% entre os dois? Acha que ainda assim não é maioria suficiente para ter credibilidade para governar? A maioria vai estar na rua, e é essa que é preciso controlar, e sem o Partido Socialista não há hipótese de controlar isso. Quando diz a maioria vai estar na rua, fala de contestação social? Com certeza. Acha que vai aumentar ainda mais? Vai, com certeza. Então os sacrifícios estão a ser pedidos. Tem sentido todos os fins de semana, aliás? É natural, os sacrifícios são muito grandes, muito esquisito, era se nós portugueses estivéssemos em casa muito contentes a aceitar isto tudo. O natural é o que está a acontecer, é as pessoas irem para a rua e bravustar. E já não é tão grande quando diz, há muito essa ideia pré-concebida. Pois com certeza, se calhar nunca lhe apertaram tanto a carteira como agora, e agora já há uma revolta muito grande, e é preciso ver que aquele desfile que houve no outro dia na Avenida não foi nada, os arrascas que tiveram prevalência, quem mostrou ali foi um corte transversal de toda a sociedade, desde avós até netos, de insatisfação. Sim, era para ser só jovens, mas não foram só jovens, certamente. E era de uma caixa, nem pensar, foi tudo. E isso agora poderá, agora a CGTP apanhar e fazer algumas setoriais, mas na verdade a sociedade inteira está incomodada e está incomodada com tudo isto, e não é dois partidos de direita que vão controlar isto de maneira nenhuma. Então como é que poderia ser controlar essa tensão social? Vai ter que ser arranjar uma coligação alargada, um grupo, os partidos todos, o Bloco Central com o CDS também, tudo o mais junto possível para poder durante dois anos ou três atingir os níveis que são necessários de consolidação. Mas acha que os partidos estão disponíveis para esse Governo do Bloco Central? Nunca devemos saber até ao dia, porque neste instante todos vão dizer que não, com certeza. Já voltamos a falar já a seguir para olharmos também para o contexto europeu. Obrigado. Obrigado.